e fala galera playoff na área beleza começando aqui mais um vídeo de leite galera hoje vou mostrar o vídeo pra vocês aqui na galera para começar a galera iniciante que não sabe como é que é a operação base é aqui onde eu mostrei o mouse ali ó o pedaço operativo básico que lá você sempre simplesmente da calçou essa conta que agora lembrei dessa conta de entrar em quando começar do zero então galera esse tipo vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer vocês entrar no seu lugar se vai entrar no seu primeiro vídeo você acabou de entrar no celular 4 dias você já vai estar com a sua carreira você vai estar com a sua cabeça e arma que você quiser você vai estar com a sua smg sua fama azul e arma que você quiser você escolhe sua arma e você simplesmente vai começar com ela c4 você vai começar com ela bomba óleo você vai começar com ela é tnt você vai começar com ela explosivo um ferro roupa fusel também que você quiser aquela roupa mais forte que a roupa fusel ainda que a roupa fusel quer dizer aquela roupa do boot na galera que a roupa do bóris lá cadastra me engano 430 ou 460 se não me engano de vida e a proteção dela é muito forte a smg contra ela vai arrancar 10 ou 11 ou 3 sei lá acho que nem arrancar nada com a smg enfim galera a roupa muito top eu até hoje não consegui ela ainda eu não sei onde que consegue ela se é no cartão aqui ou se ela é matando o borde ou se é fazendo o tanque beleza mas enfim você entrou aqui na vou mostrar do começo é porque tem gente nova no jogo ainda não sabe como é que funciona beleza só colocar essas forjinha que troca colocar essa forte mas depois vou colocar lá pra cima ela não colocar lá na a gente deixar aqui mesmo aqui vou colocar a bancada já já vou avançar ela também é vou colocar no começo esse vídeo aqui pra vocês tem muito iniciante no jogo ela gente que não entrou ainda aqui na operação básica não sabe como é que mexe sabe como é que faz enfim então vou mostrar dicas pra vocês aqui beleza amanhã tem continuação desse vídeo aqui tá bom então se você não for se se inscreve no canal já se inscreve deixe seu like compartilhe com seus amigos e também junta né aí bem bom galera aqui ó gabinete primeiramente você entra aqui pra você colocar as coisas no chão galera vai aparecer um tal de limite eu vou mostrar pra vocês aqui ó você vai precisar dessas peças sem peça e sem ferro você vai é você vai ocupar o armazém essas coisas enfim é tudo isso que você vai ter ocupar oficina fogueira bancada centro do sinal quadro de não sei o que lá é quadro de recompensa se inscreve o gabinete vou precisar dessas coisas então eu vou pegar a mão para ele ó aqui vai aparecer isso aqui ó tá vendo ó limite atingido você vai ter que aumentar o bagulho é que você construir beleza você vai colocar muita coisa no chão você não vai conseguir colocar mais nada então pra isso você vai ter que aumentar o seu nível de gabinete aqui ó tá vendo aqui vou precisar dessas dessas coisas 200 peças mil é 10k de madeira 200 ferro e 2.500 de pedra bem então eu vou pegar que já vou para colocar a galera e já vou colocar para vocês verem como resolver o problema beleza mas você tem que poupando isso aqui galera diariamente é o máximo que você puder para você colocar mais coisas no chão beleza baú cama tudo que você for colocar no chão galera vai contar como um item beleza e aqui é como você já tá ocupando aqui tá vendo ó beleza aqui já o pôr galera ó tá nível 2 beleza e agora que vai conseguir agora eu já posso colocar já o peus outro ele também o armazém oficina já deixei tudo nível 1 e agora aqui galera eu posso simplesmente colocar o baú no chão ó pronto coloquei agora o outro não vou conseguir colocar de novo galera porque tem que aumentar mais ainda o gabinete você vai colocar só um ó tá vendo ó tudo que você vai colocar conta com o item galera então você quiser colocar item no chão baú cama qualquer coisa aqui eu já coloquei as fortes aqui né galera agora aqui galera você vai ter que construir essas coisas aqui ó cadê não aqui instalação vai construir isso aqui armazém oficina centro de sinal estação de oferecimento é também a essa aqui galera a máquina automática de venda você vai ter que fabricar também vai ter que colocar aqui beleza você fazer as missão vinda é onde você vai conseguir os cartão tá bom muita gente que não sabe ao ponto que eu vou conseguir os cartão aonde que eu consigo cartão verde cartão roxo e cartão azul para quem não sabe aqui na 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 fundação nesse novo mapa você não consegue é achar cartão azul dentro do cartão verde não consegue achar o cartão roxo dentro do cartão azul como lá no mapa normal no servidor oficial normal beleza aqui galera pra você conseguir os cartão você vai ter que então colocar essas coisas que ela aqui pra você conseguir os cartão galera você vai ter que fazer missão tá bom já vou mostrar pra vocês como é que funciona essa missão beleza aqui tem como você conseguir muito luz galera o melhor luz que você vai conseguir aqui não é no cartão roxo leva você vai conseguir a luz de bom cartão roxo mas não é lá que as coisas o melhor luz que você vai conseguir vai ser matando o borde beleza provavelmente no vídeo de hoje não é no vídeo de hoje amanhã eu vou trazer pra vocês tá bom é maior matando borde aí galera pra vocês verem o tanto que é muito fácil tropa e 600 munição aí de 5.56 ou 7.62 um facãozinho ali se você tiver em duas tropa em duas pessoas aí você consegue matar ele com cutela com bastão enfim é muito fácil muito rápido e você sempre vai conseguir ou é roupa de chile c4 rock rock galera você sempre vai conseguir é 44 rock bem então toda vez que você vai matar ele você vai conseguir 4 rock de alta e galera ou c4 vai conseguir 34 e 4 é até o branco também é ter e ter essas coisas enfim galera você vai conseguir o que você quiser e aí você pode simplesmente mandar para o servidor que você quiser é isso mesmo você escolheu no servidor que acabou de começar aí você entra aqui na sua rodada é na sua fundação e você vai lá e coloca e manda com o helicóptero você manda é para o seu o seu servidor o servidor que você quer iniciar beleza e aí você galera você vai iniciar você no servidor você vai lá na máquina de venda rapidão já resgata lá no gabinete resgata ele você já vai pegar tudo que você mandou aqui galera entregar conseguiu tudo o seu luxo vem aqui ó entregar você vem aqui quer entregar o material você vem aqui aqui ó que você escolhe o seu é o seu servidor galera aqui o servidor que eu entrei tá eu já entrei nesses servidores então esses aqui os servidores que eu posso mandar beleza aqui ó tem um servidor de 14 dias acabou de começar então eu posso simplesmente iniciar aquele servidor ali galera beleza então que você vai simplesmente escolher o servidor que você quiser tá bom ó aqui ó padrão 14 dias aqui eu quero mandar para isso daqui então você só clica nele aqui e pronto já você já vai mandar direto também para esse servidor bem então você já vou entrar no servidor 14 dias e vou começar nesse servidor com tudo que eu mandar galera que bebe a AKM c4 é é o ferro arma bomba tudo ela você vai começar com os comandar estilo também galera até embora que aqui galera com os ferros que você quebrar você não vai conseguir estilo beleza aqui leva uma aquela vez daqui por essas coisas aqui por exemplo nós é pra vocês aí eu não vou mandar esse aqui mas eu quero mandar esse aqui para o meu servidor então você vem aqui só clica nessas coisas eu clico no que você quiser mandar e vem aqui em confirmar lembrando que você precisa de 450 peças tá vendo ó dependendo do que você mandar galera você vai ficar mais caro ou mais barato então aquilo ali você tem que pagar pra você é o helicóptero mandar pra você então se eu ali pra mim ficou com 450 peças essas coisas tá mas se vai mudando é também pra você chamar o seu amigo ou pra você ir para a fundação do seu amigo seria a fundação de aí você vem e coloca o id do seu amigo lembrando que pra você ir você tem que é o seu amigo que pra onde você quer ir tem que permitir pra você tá bom aqui não posso não consigo permitir pra ninguém porque eu só tenho a conta do russo que está com o amigo aqui que é minha conta primária é a conta principal né tropa e aí então não vou lá na outra conta não consigo mandar beleza aqui galera essa plaquina também que você vem construir é onde você vai conseguir fazer as missão beleza que eu vou mostrar pra vocês agora galera como é que você vai fazer essa missão usar fornecer semente de cana para a associação de se eu fizer isso aqui nessa missão se eu fornecer essa semente eu vou ganhar 100 peças beleza o que tá aí embaixo aquela recompensa eu vou pegar essas coisas aqui galera eu vou mostrar pra vocês também galera tudo que você falar no mapa vai falando no mapa aqui você vai encontrar muito isso aqui ó não joga fora e não planta no chão né traz tudo com a sua base que você vai usar tudo isso beleza ó peguei aquilo lá que ele tava pedindo eu vou ganhar 100 peças de recompensa tá vendo ó e ó ganhei 100 peças de recompensa agora que ele tem 29 segundos 29 minutos né e agora aqui então com 50 peças eu posso atualizar simplesmente ou simplesmente eu espero o tempo beleza aqui para você não bloquear esses outros para você não ficar esperando 29 minutos ali você vem aqui que você vai avançar está aqui né ó tá vendo se você desbloquear isso aqui ó se você não desbloquear só tem que ficar esperando 29 minutos mas você quiser bloquear você simplesmente falar e aumenta o nível do seu quadro de recompensa beleza aumentando a recompensa e vai liberando mais aqui para a gente ali então você pode fazer mais missão você liberar dois fatados para fazer missão no tempo de 30 minutos depois você ficar esperando beleza agora aqui galera eu vou eu vou atualizar aqui para vocês verem eu vou catalisando aqui galera até vir o cartão beleza ok eu vou ficar atualizando aqui até vir o cartão então aqui galera como aparece embaixo vai aparecer a recompensa não sei se no caso apareceu sem peças só se você quiser ficar atualizando ou se você ficar esperando o tempo conforme vai fazendo a missão vai aparecendo a recompensa pra vocês e uma hora vai aparecer o cartão azul ou vai aparecer o cartão verde ou vai aparecer o cartão roxo beleza aqui ó aqui tá 28 minutos galera vou acho que vou atualizar aqui para poder ver se sai alguma missão para receber o cartão verde lembrando tem as missão também de ar aqui galera ó essa daqui cadê não é essa daqui ó e desbloquear aqui você tem que desbloquear esse daqui e esse quadrado é quase que compensa lá embaixo tá zero tá vendo ó você tem que um pai ele para você é conseguir liberar aquele outro quadradinho lá beleza aqui também tem as missão vem se faz aqui né beleza só pode já fiz aqui uma aumentando mais ainda no meu gabinete tá vendo ó ó aqui galera tá vendo ó fornecer eu fiquei atualizando aqui até aparecer ele aqui a recompensa vou ganhar vai ser um cartão azul ou seja tem que fornecer é uma bota uma perneira de ouça então eu tenho aqui uma perneira de ouça de aqui pronto você não precisa ir lá no cadrar tá galera andando no mapa ali se aparecer esse negócio só vai lá e coleta recompensa aqui coletei recompensa um cartãozinho azul bem de boa né tropa e pronto agora aqui ó fornecer cinco meia você vai ganhar quatrocentas peças e aqui você vai ganhar no outro na outra missão vai ganhar duas peças não quero fazer então você vai ficar atualizando a volta que eu não quero fazer porque eu não tenho missão performance 762 então eu vou atualizar atualizar aqui galera custa 100 peças tá ou 50 peças ou 99 peças depende da sua missão que você quer pular beleza agora aqui é plantar a tem que plantar três plantinhas silvestres que essas vermelhinhas aqui aqui né eu não tenho só tem uma então eu vou acabar pulando essa missão não poder fazer outro é normal tá bugado aqui no meio da tela para você que merda que deu não a galera também lembra que eu baixei o outro emulador